Muito bem pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, você que está acompanhando o nosso podcast, aproveita aí para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, mas principalmente comentar para dar engajamento aí no nosso canal. A gente vive num país onde a grande maioria das pessoas, eu não vou colocar em percentual, mas a grande maioria das pessoas não tem o seu imóvel próprio quitado ao longo da vida. Culturalmente a gente é um país de financiamento imobiliário, certo? Onde as pessoas geralmente escolhem para fazer um financiamento para o resto da vida, às vezes morre e o filho continua pagando. Puxa vida, você colocou um ponto aqui importante, porque se imagina o seguinte, um financiamento hoje, ele dura em média, não dura em média, mas as pessoas fazem em torno de 30 anos, 360 meses. Então, se for considerar esse prazo, o qual o comprador desse imóvel que financia, ele não antecipa essa quitação do imóvel, ele passa uma boa parte, pelo menos pouco mais de um terço da vida pagando o imóvel e que, na grande maioria das vezes, ele não quita ao longo da vida, por não estar, às vezes, em idade para quitação, acaba morrendo antes, enfim, né? Você imagina o seguinte, se você considerar que você financia um imóvel aos 40 anos, uma idade média, onde a pessoa já está mais, não digo acomodada, mas ela já está mais centralizada em relação ao mercado profissional, né? Já tem o seu emprego, teoricamente, mais estabilizado, ele vai terminar de pagar esse imóvel com 70 anos de idade. É verdade. E considerando que a vida do brasileiro, em média, estatisticamente falando, do homem é 76 anos, então é muito tempo financeiro. Ele trabalha, vamos dar um exemplo, 70 anos para conseguir o imóvel e seis para descansar o tempo que ele trabalhou. Imagina, não tem lógica uma coisa dessa. Verdade, não tem lógica, é complicado, né? E o consórcio, ele surgiu no Brasil, assim, eu creio que foi como uma solução, praticamente, de um problema muito sério que o próprio governo não conseguia solucionar, muito embora, a gente vê, nós vemos, né, que o governo apresente aí alguns programas, etc., mas esses programas são exatamente os programas que deixa, onera ao lado do brasileiro que quer sair do aluguel, né? Perfeito. E aí o cara quer sair do aluguel e ele desespera, não, vou abraçar um... Um financiamento. Um financiamento de 30 anos aí e o cara abraça um financiamento de 30 anos. Foi esse, de fato, o objetivo? Ébinho, o consórcio, ele vem atender uma demanda, ele é de mil, da década de 60, né, mas vai atender uma demanda no primeiro momento, não do mercado imobiliário. Ele vem atender uma demanda do financiamento dos veículos, automotor, caminhão, moto, enfim. O consórcio imobiliário, ele começou em 91, inclusive a nossa empresa é a empresa precursora do consórcio imobiliário, né? Ela que iniciou o consórcio, posteriormente vem as instituições financeiras e posteriormente as outras administradoras também, né? E veio a legalização do consórcio, já em seguida, né? Através da lei 11.795, de 2008, 2008, na verdade, foi a renovação dessa lei e o acompanhamento do Banco Central. O financiamento, ele nunca foi algo ruim, ao meu ver, isso é uma visão muito pessoal. O que eu vejo é que os juros que se pagam no financiamento é que não é atrativo. Então, você coloca, você imobiliza um valor muito alto ao longo de muito tempo, o qual poderia estar ainda dentro do teu caixa, do teu bolso, né? Que você não precisasse pagar a mais do que realmente se tem hoje, por exemplo, uma inflação no país, né? Então, quando se fala em financiamento, nas diretrizes financeiras que temos hoje, em termos de taxas, pelo menos duas vezes e meia, quase três vezes o valor do imóvel você vai pagar. Podia estar comprando três casas, por exemplo. E você que esteve assistindo conosco, muito obrigado pela sua presença. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, valeu. Se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. Até mais. Tchau.